O Datena falou ontem no programa do Inteligência Limitada que o Pablo Marçal ligou para ele depois da cadeirada. Vamos ver aqui o papinho do Datena. Vamos ver juntos aqui, porque o Datena foi limado ontem do debate do Folha UOL. Vamos lá. Ô, Datena, você falou que aquele primeiro debate você não foi bem. Por quê? Porque você, como comunicador, achou que a linguagem que você usava na televisão seria a mesma e os caras vieram de outra... Tudo que você confia demais, você se ferra. E você estava muito confiante. Ninguém. É claro, eu tenho 50 anos de falar em televisão. Três horas e meia sem parar. Agora, o problema não é falar três horas e meia sem parar. O problema é falar um minuto, minuto e meio. Eu fiquei com aquele negócio da cabeça de 30 segundos, um minuto e trinta, dois minutos e me embananei. E aí o que o Marçal fez? Ele fez o que eu fazia no Brasil Urgente. Naquele mesmo debate ele saiu dando porrada. Esses políticos que estão aqui e tal. Eu querendo dar uma de estadista. Me ferrei grandão. Porque eu achei que ia dar nó em todo mundo, que eu falo bem, não é? E fui muito mal. E aí o candidato não apareceu. Mas de lá pra cá eu melhorei um pouquinho. Melhorou bem. Esse último... Esse primeiro que você está falando foi o da Band, né? Foi. E depois? Ah, depois esquece. É isso que ia falar. Pô, deixa pra lá. Você saiu em tudo quanto é jornal, em tudo... Você imaginou que ia sair no jornal do mundo com isso, cara? Você está falando da cadeirada. Exatamente. É, isso aí vai ser resolvido da justiça. Eu não quero uma discussão sobre isso. Mas você está processando ele também, não está? Claro, evidente. É, o juiz Bayrovich, logo um dia depois daquela... Daquele episódio terrível. É que isso escalou, né? Eu me arrependo de ter feito a ação, mas no momento não, porque não tinha jeito de parar aquele cara. É. Ele começou... O cara me chamou de estuprador, pô. Jack. Porra. Que é uma coisa mais absurda. É, uma das coisas mais absurdas possíveis e imagináveis. Mas mesmo assim, você ainda ficou de boa e depois ainda foi... Não, até aí ele não tinha me chamado de estuprador. Não? Ele se referiu a um caso de um assédio. Sim. Que eu vi em Alide, num processo na Justiça do Trabalho da Band, por uma moça que eu sempre apoiei, como todos os outros repórteres, e que resolveu meter um processo na Band e me chamou Alide. Onde é, Bruno? Esse processo passou pela delegacia da mulher, foi arquivado pelo Ministério Público, portanto ele não existe mais. Ele foi um processo que não teve base e prova para chegar naquilo que... Para seguir, né? Eu estava sendo acusado. Mas daí, para o cara me chamar de estuprador, na primeira parte, quando ele me chamou de assediador, eu simplesmente disse o seguinte, falei, olha, eu respondi tecnicamente, isso que eu respondi para você, eu respondi tecnicamente, bem que na primeira parte eu já queria reagir contra o cara. Porque, pô, eu sou pai de família. O meu pai sempre me ensinou a defender a minha honra e a da minha família. Agora, quando o cara me chamou de estuprador, eu pergunto a você, se um cara te chama de estuprador, o que você ia fazer? O que você ia fazer? Acho que a visão fica preta e eu não sei... Na verdade, eu perdi a cabeça. É claro. E reagir com o que eu tinha que reagir na hora. Mas essa é na segunda vez, porque no outro debate já tinha rolado provocação. Mas era a provocação dele xingar a distância. Na primeira, né? Aí eu deixei o público, ele estava xingando todo mundo ali, eu, o Boulos, o Ricardo Nunes e tal. Mas ele tinha tocado nesse assunto, era outro assunto. Não, não, não. Ah, tá. Ele escalou então, na verdade. Ele foi preparando ali para quando ele chegou e tinha me ligado na sexta-feira, pedindo perdão pelo que tinha feito no debate anterior e tal, e queria conversar e daí por diante. E se aceitou? Desculpa, né? Não, claro que não. Tanto que ele reagiu com essa barbárie que ele me criticou, porque eu disse, eu não tenho pergunta nenhuma, eu fui escalado para fazer pergunta para ele, eu não tenho pergunta nenhuma a fazer ao Marçal, até que ele entre no jogo político. Pensei que ele fosse repetir o recado que ele tinha me passado. Olha, queria me desculpar com a Datena, a partir de agora. E ele dobrou propostas. Vou apresentar propostas e tal. Demorou dois debates para fazer isso. E quando ele fala, até que ele fala bem, era melhor do que ficar atacando todo mundo. Ele falou que a Tabata matou o pai, falou que o Boulos era xerador de cocaína, xingou o Ricardo de bater na mulher, desmoralizou todo mundo. Ele podia ter aproveitado esse tempo para fazer o que ele está fazendo agora, apresentar propostas, e daí por diante entrar num jogo democrático. Mas essa história que saiu no jornal, que a Datena, no fim da campanha agora, parte para uma briga direta com o Marçal, coisa nenhuma. Não tenho briga nenhuma com o Marçal. A minha briga com ele era na justiça. O meu jogo desse último... Eu abri o debate da Record dizendo, eu vou ficar dentro do aspecto democrático. A diferença que eu tenho com o rapaz aqui vai ser paga na justiça. É porque ele vai pagar caro por isso, porque chamar alguém de estuprador com quase 70 anos de idade, com seis netos e cinco filhos, não é brincadeira para... Com detalhe, eu sou um homem público, sou um homem público, e dependo da minha imagem para trabalhar. Então a justiça vai responder à altura. Mas não tenho nada contra ele para discutir, além disso da justiça, para discutir, por exemplo, do debate da Globo. Vou fazer a mesma coisa. Vai ser pau, pau, pedra, pedra para todos os outros candidatos. Não faço acordo com ninguém, não tenho conchavo com ninguém, não vou apoiar ninguém no segundo turno. Não vai? Não vou apoiar ninguém. Se eu não for para o segundo turno, não apoio ninguém. Ah, mas se o Marçal passar contra o problema dele, não vou apoiar ninguém. Não vou apoiar ninguém. Ninguém me apoiou até agora, pô. Por que eu tenho que apoiar alguém? O partido pode até apoiar. Eu não vou apoiar ninguém. Então não tem essa história de que eu vou centrar a minha campanha contra o Marçal no debate da Globo. É mentira isso. Vou centrar a minha campanha contra todos os erros que houve na prefeitura, contra quem quer chegar na prefeitura. Vai ser para todo mundo, entendeu? De preferência, eu vou ficar em cima de propostas que eu acho que é o que mais faltou. E num desses últimos debates, fizeram um levantamento, quem mais apresentou proposta fui eu. Exato. Mas você está falando isso porque o pessoal estava falando que a sua estratégia ia ser ir para cima do Marçal? É, foi uma manchete de jornal e não é a verdade. É, eu vou para cima de todos se for preciso. Mas ao invés de ir para cima de todos dentro do processo democrático, eu prefiro apresentar as minhas propostas. E como que você está vendo essa corrida até aqui? Você acha que não está definindo ainda? A gente está falando de pesquisa e tal. Que margem você tem para ganhar o eleitor? Fala com esse cara aí. Eu repito, eu repito. Não, eu não peço voto. Não? Não, não peço voto. Não peço voto. Se eu tiver um voto, vai ser meu. Porque nem minha mulher vota aqui, eu não pedi para ela mudar o título. Mas usa esse espaço. Minha mulher ainda tem o título de Ribeirão Preto. É mesmo? De Ribeirão Preto. Então, se eu tiver um voto, o cara não pode falar que é da minha mulher porque ela não vota aqui. Eu não pedi para ela mudar o voto. Eu conheço para caralho. Da Penapolência. Exato, meu pai jogou na Penapolência. Jogou? Jogou lá. Jogava do quê? Meia-direita? Meia-direita, é. É, eu sei. Pelo biotipo, eu já sei quem era o pai do cara até o cara. Você tentou ser meia-direita também? Tentei. Tentou, mas não deu certo. Mas você é bom de bola ou não? Agora não. Dizem que sim, né? Sim, dizem que já foi. Você tem jeito de ser meia-direita mesmo. É só de olhar. Mas também 35 anos na beira de um gramado de futebol. Era bom a gente voltar a falar de futebol. Mas na questão da política, eu vou tentar ser o mais independente possível. Fala um pouco do teu risco, então. Do Zé Aníbal? O Zé Aníbal não precisa falar. O Zé Aníbal é uma instituição. O Zé Aníbal é um cara que tem um nome marcado na história do país, como senador, um cara corajoso, um cara que tem propostas, um cara que me apresentou esse projeto que eu tenho para as periferias, que é trocar imposto por emprego. Ah, é? Quem trocar imposto por emprego vai ter desconto no IPTU, que eu posso dar, e no ISS, que é o que eu posso dar também, você entendeu? Mas eu desenvolvi a ideia indo para a rua. Ele me levou na Jacupesco e mostrou que 10 quilômetros de cada lado da Jacupesco, portanto 20 quilômetros, é tudo abandonado, cara. Já foi lá? Já. Você já foi lá? É tudo abandonado. Ou é terreno baldio, ou é prédio abandonado e tal. Então, a proposta de moradia de emprego, qual era do plano de governo do PSDB? É você construir moradias mistas para pessoas de baixa renda, mas moradias em que nós tivermos interesse social, quem ganha até 7 mil por mês, seriam moradias verticais, prédios embaixo, você tem escola, você tem serviço, você tem comércio, tem tudo. Mas aí eu estava passando, e aí o cara que for construir, a empresa que for construir, vai ser obrigada a utilizar, na construção, 20% da mão de obra local. Sim. Tem que ter tanto da periferia como do centro, que tem o projeto de retrofit, de aproveitar prédios, ou então derrubar e fazer novo, que é o mesmo papo. Mas aí, cara, eu estava passando aqui, por isso que eu acho que esse negócio de político, você tem que ser muito intuitivo. Ao invés do cara aproveitar o tempo que ele não faz nada e roubar, ele pode aproveitar o tempo e pensar em ajudar as pessoas. Tem muito político bom. Você não pode ficar metendo o pau na política toda, porque senão você parte para um regime de exceção, que ninguém quer ver mais, ditadura, coisa parecida. Ninguém quer ver mais isso. Então, eu andando aqui na marginal, perguntei para o cara assim, que monte de prédio é esse aqui que os caras estão fazendo? O cara falou assim, isso aí é um complexo do Einstein. Falei, mas complexo do Einstein como? O hospital está fazendo uma baita estrutura hospitalar aqui, na beira da marginal. É um shopping. No meio tem um shopping. É. Tem condomínio de luxo. Exato, exato, aqui perto. Falei, por que não criar isso no meu projeto que eu tenho? Na verdade, o projeto do Zé, né, Eduardo? Projeto de trocar imposto por emprego. Por que não aperfeiçoar esse projeto que eu estava tentando fazer, estou tentando fazer nas periferias de São Paulo? Por que eu não sou contra a economia? O Fernando Henrique, que é brilhante, está na história do país, com o Plano Real, que salvou esse país, diz que jamais o Estado pode ficar contra a economia. Você tem que usar o capital para ajudar o pobre. Eu não quero o rico mais pobre. Eu quero o pobre com mais dignidade. Então, vamos lá. Vamos usar essa mesma ideia que eu tive do projeto de trocar imposto por emprego. Por que não você, ao invés de se associar com as OAS de Círio, de Einstein, de São Luís, por que não você se associar do Star, ao invés de você se associar com as OAS que cuidam de administração, fazer uma parceria privada de uma forma definitiva, ou então com um percentual que a prefeitura pode pagar, entendeu? É diretamente para que os hospitais construam os hospitais com o seu selo. Não vai ser um hospital de bacana como vai ter aqui na Marginal. Não vai ter o luxo que tem aqui, mas vai ter o mesmo equipamento que o pobre vai ter para ser atendido se tiver um infarto, uma diarreia, a Covid ou coisa parecida. Por que não? Os hospitais se deslocarem para a periferia, cara. E só ali na região da Jacupês, com onde eu falei, sabe quantas pessoas moram naquele entorno da Zona Leste? Quanto? 5 milhões e 600 mil pessoas. Dá a população no Rio de Janeiro. Então por que não os hospitais... O primeiro que for para lá, porque me parece que do lado desse do Einstein, o Star está fazendo uma unidade aqui na Marginal. E é do lado de onde? De Paraisópolis. Vai contratar gente de Paraisópolis para trabalhar ali também. Por que não fazer um hospital com a qualidade do Sírio, do Einstein, do São Luís, do Star? Por que não fazer um hospital de construção modesta, mas limpo, asseado? Porque o Einstein não vai querer meter o nome dele lá, o Sírio, o Star, o São Luís, não vão querer meter o nome dele lá. Se não for de qualidade o hospital, que tenha equipamentos bons e médicos bons, enfermeiros bons, que tenha remédio, quando você procurar. E nesses centros, você vai ter um shopping, que não precisa ser shopping de bacana. Você pode ter shopping popular. Se não o mercado popular. Nós temos também projeto para o mercado popular. E criar, além de escolas, nesse mesmo projeto, escolas serão aí sustentadas pelo próprio projeto. Está ligado? Porque esses hospitais vão ganhar muito, mas muito mesmo. São quase 6 bilhões de pessoas morando só nessa região. Por que não criar um projeto dos Anéis Olímpicos com centro multidesportivo? Que você pode não só descobrir um jogador de futebol, mas um atleta de qualidade, com olheiros, que possam indicá-los a clubes e daí por diante. Porque a molecada tem que ter diversão, além de educação. E além de escolas também, muito melhor preparadas, desses centros que a gente diz. que são territórios de emprego. Dá para fazer. Tem grana para isso? Dá para fazer. E se o rico ajudar? Se o capital ajudar? Quando eu falo mais ou menos desse jeito, eu sou comunista. É que nem o cara que me chamou de comunista hoje. Quando eu falo um pouco mais da direita, eu sou reacionário, direitista e tal, não. Como vocês colocam? Eu me coloco como constitucionalista. Eu sou, pela Constituição Brasileira, da Atena Constitucionalista. Eu não tinha visto essa entrevista, mas está incrível esse corte. Vamos lá. Significa que eu sou pelo povo. Não me interessa a ideologia do cara que vai me ajudar. Se o cara for de esquerda e for bom, vamos pegar. Ajuda a ideia dele. E tem muita gente de esquerda que pensa bem. Se o cara for de direita e for bom, vou utilizar a ideia dos caras de direita. E podem votar em mim, hein? Vocês de direita que não vão votar no Nunes, podem votar em mim. O de esquerda que não for votar no bolo, podem votar em mim também. Agora, extrema direita, extrema esquerda, isso é execrável. E centro que torna o governante como um refém? Aí não dá para você discutir. Agora, extremos, meu. O comunismo matou quantas pessoas com o Stalin? 70 milhões. Mao Tse Tung, 120 milhões, morrendo de fome. Porque eles portavam tudo para correr atrás de arma nuclear. Um país que já era o país mais populoso do mundo. Acho que na época não era tanto. A Índia era o país que tinha mais população antes de ser dividido com o Paquistão. Voltou a ser agora. Mas a China já tinha um bilhão e não sei quantos moradores. Não é verdade? Mas o Mao Tse Tung matou 120. Uma desinformação básica sobre China. E bagens da teda. 20 milhões de pessoas de fome da Revolução Cultural. Então, o comunismo já era. Não seria comunista de forma alguma. Direita. Você quer mais que o fascismo do Hitler? Quem criou o fascismo do Hitler foi a imprensa na época. Mussolini. As potências do eixo. O Japão entrou também. A imprensa que replicava o Hitler. Achava que o Hitler era a maior novidade que existia. Salvação econômica. E a Alemanha estava humilhada pelo Tratado de Versailles. É, do Primeiro Guerra. Eles tiveram que se render num trem e sentavam para tomar uma cerveja meio dia. Custava 10 reais. Paravam de tomar uma cerveja e custavam mil reais. Como a gente passou aqui. Humilhado, povo humilhado. Chegou maluco. O povo foi na onda do maluco do Hitler. E a Alemanha simplesmente com esse demônio do Hitler matou 6 bilhões de judeus e 50 milhões de pessoas. Isso a gente não quer ver de forma alguma. A imprensa brasileira até hoje no meu ponto de vista foi uma imprensa muito correta que ajudou as instituições a manter a democracia no país. Eu espero que ela continue assim e que não mude. Para o bem da democracia a imprensa está ameaçado de uma forma mais do que definitiva. Nós precisamos entender primeiro a imprensa precisa entender primeiro o processo da internet. O que é a internet. Enquanto a imprensa não descobriu o que é a internet de uma forma definitiva e o poder da internet como ela está influenciando. Fica difícil a gente saber. Eu não sou a favor de censura mas você tem que estabelecer determinados limites lei. Por exemplo se a gente fala uma bobagem Datena gosta de Xandão aparentemente. Num programa de televisão você é processado criminal e civilmente tem que acontecer a mesma coisa com a internet a imprensa tem que tomar muito cuidado para não embarcar no primeiro barco que vê com o primeiro aventureiro Perdi errado aqui gente desculpa eu estava no finalzinho mas o isso que o Lucas está falando aqui a China passou pela mesma coisa e passou até por um processo muito maior era um país feudal e imperial que virou uma potência global. Você é processado terminal e civilmente tem que acontecer a mesma coisa com a internet a imprensa tem que tomar muito cuidado para não embarcar no primeiro barco que vê com o primeiro aventureiro que vê que dá clique. É isso gente que eu quero aproveitar essa fala do Datena para dizer o seguinte ele pode negar o quanto quiser Datena estará com Boulos no segundo turno Boulos foi muito cortês com ele eu estive numa coletiva de imprensa na sexta passada e de fato mesmo sendo um cara de direita o Datena tem proposta ele tem propostas não são propostas na minha opinião as melhores para São Paulo o melhor plano de governo o plano de governo mais completo é o do Guilherme Boulos muito melhor inclusive do que o da Tala Batamaral e mesmo assim ele vai ficar com esse discurso que ele não vai apoiar ninguém no segundo turno que ele não sabe o que o partido dele vai fazer para tentar sustentar a candidatura dele o Datena sabe também a roubada que ele se meteu que é esse partido o PSDB a Tabata está flertando com um discurso muito parecido com o dele o que levou o Reinaldo Azevedo inclusive a questionar se ela não estava servindo também de linha transmissora do Pablo Marçal então as coisas vão se ajeitando gente e aí ontem tivemos a pesquisa Atlas que foi uma surpresa nessa surpresa da pesquisa Atlas a gente teve a possibilidade do Marçal passar o Nunes e ser segundo turno Boulos e Marçal o Boulos disse claramente para mim nessa coletiva de imprensa e é uma coisa que eu quero frisar muito nesse editorial com vocês essa é uma possibilidade a gente pode ter o risco de ter Pablo Marçal no segundo turno o que pode significar também também a vitória de Guilherme Boulos nas eleições de 2024 porque o perigo da extrema direita também pode alavancar votos à esquerda como reação votos até que seriam do Ricardo Nunes o segundo turno com Ricardo Nunes vai ser um segundo turno mais difícil mas uma coisa que eu tenho que colocar para vocês na cabeça gente esse canal assim como os outros lugares que eu trabalho a gente está apoiando a candidatura Boulos a gente quer que um nome progressista ganhe em São Paulo porque São Paulo não merece mais o que São Paulo está passando São Paulo está com aumento absurdo de moradores de rua a cidade está abandonada e correndo risco de releger um prefeito que agora vai ter apoio do Bolsonaro eles estão brigando entre eles mas o fato é que Bolsonaro pode avançar de vez na maior metrópole da América Latina e nós temos que reagir nós temos que ler o cenário com muita transparência nós temos que cobrar da Tabata Amaral coerência porque ela está sendo absolutamente coerente ela foi covardemente atacada pelo Pablo Marçal e agora está favorecendo o senhor Pablo Marçal então nós temos que criticar publicamente a senhora Tabata Amaral com todo o respeito aos eleitores dela mulher vota em mulher sim existem mulheres incríveis na política e em alguns aspectos a Tabata Amaral de fato é incrível mas quando ela se comporta como uma liberal que dá chancela para o discurso fascista a gente tem que criticar e isso não é machismo só que isso não é o Guilherme Boulos que tem que falar o Guilherme Boulos não pode gastar cartucho com Tabata Amaral Guilherme Boulos tem que focar naqueles que efetivamente podem colocar São Paulo em risco Ricardo Nunes e Pablo Marçal precisa ter um foco muito específico neles a Datena e Tabata Amaral com todo respeito às candidaturas deles se tem alguma coisa na cabeça desses candidatos e eu espero que tenha e o Datena dá todos os indícios o Datena gente é um cara que já foi apesar de ser um apresentador de um programa policial pinga sangue nas televisões programa que bate em preto bate em pobre bate nos menos favorecidos Datena já foi filiada ao PT Datena tem um retrato do Che Guevara em casa e Datena já disse que admira o Lula então pra ele apoiar o Boulos é um pulo ele sabe da importância da esquerda pra administração pública fala desinformação a respeito de China fala desinformação a respeito de União Soviética mas infelizmente também é uma coisa que nós de esquerda nós comunistas nós socialistas nós precisamos entender a desinformação sobre a esquerda no Brasil é absoluta por isso que a gente tem que combater com uma certa sagacidade entender também que não dá pra fazer só campanha paz e amor e isso é uma crítica que tem que ser feita a campanha do Boulos a campanha às vezes tem que ser um pouco mais contundente mas nós estamos lidando com um país profundamente anticomunista profundamente anticomunista e falo isso como uma pessoa que voltou da China absolutamente contagiado pelo que eu vi lá dentro que é um país que funciona que é um país que achou as suas próprias soluções eu acho que o Brasil deveria fazer a mesma coisa mas nós temos que combater infelizmente o perigo anticomunista que a gente tá vendo por aqui o próprio democracia falou São Paulo merece um futuro digno a altura da sua grandeza da sua beleza e de tantos outros desafios nas áreas social educacional da saúde pública e da segurança vote certo vote Boulos reta final gente a gente tem que fazer propaganda todos os programas vocês estão vendo muito Pablo Marçal aqui nas capas das lives pegadinha eu quero que os caras entrem aqui e que eles tomem uma saravada de bolos que eles votem pode votar Marçal 50 no dia de domingo eu posso falar isso então é muito importante nós temos que dar esse reforço para Guilherme Boulos Guilherme Boulos recebeu uma carta de artistas agora reforçando o papel da candidatura dele e nós temos que estar aqui presentes dando todo o apoio todo o apoio esse canal de jornalismo tem lado sim não abrimos mão do nosso lado vamos combater com as armas que nós temos aqui que é a democracia que é o voto direto que é a ascensão social dos mais pobres então mesmo sendo difícil querida Adriana nós estamos aqui na briga e para fazer essa briga ao lado de vocês nós precisamos de superchats e de pics tá gente essa desinformação é ótima né vote Marçal 50 fala pessoal da Folha Democrata aqui é Pedro Zambarda editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata estamos em uma nova campanha de pics gente o nosso canal voltou a ser demonetizado mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube então a gente pede para vocês contribuírem no pics diretamente no pics gente faz um depósito lá no nosso pics você nem precisa usar o cartão de crédito você pode fazer o pics além das nossas metas por live que é de 100 reais no pics vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail ponto com essa contribuição no nosso pics é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata como meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo o Gabriel então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação gente Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho gente muito obrigado pela paciência pela colaboração de vocês e contribuam 20 reais de pics vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail.com ou no pedrozambarda arroba gmail.com e quem mandar 80 pilas no pics ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes a nossa sócia gente vida longa e próxima vida longa e próspera gente não próxima longa e próspera cuidem-se cuidem dos seus até mais tchau tchau